Com a chegada do dia das mães, muita gente ainda está em busca de presentes. Quem sai às compras já com uma definição do que adquirir, consegue pesquisar com mais facilidade os preços, a qualidade e a praticidade do produto. Estou pensando em dar o calça, o vestido, um valor que cabe no bolso. De acordo com o diretor de relações comerciais da ICITA, a data é a segunda mais importante para o varejo e o comerciante itatibense está otimista. A ICITA esse ano fez uma pesquisa informal com os comerciantes e a expectativa para a Itatiba é muito positiva. O comerciante está otimista desde o final do ano passado. Existe uma expectativa de melhora na economia. E em torno de 2% a 3% de crescimento é a média que foi aferida para o comércio de Itatiba. Então existe essa expectativa de crescimento, de vendas positivas. E isso é muito importante porque mostra uma reação tanto do consumidor quanto um otimismo por parte dos lojistas que esse ano investiram. Você pode ir aí no comércio da cidade, as lojas estão cheias de novidades, produtos da coleção nova, outono e inverno. Isso é um dos fatores principais da venda do dia das mães ser tão significativa porque ela coincide com a chegada da coleção nova, outono e inverno. E isso faz com que toda essa atmosfera de produtos novos, de novidades, de produtos da coleção nova, sejam atrativos associados à necessidade ou desejo de presentear a mãe. Então isso faz com que a data seja muito importante e considerada o nosso segundo Natal. Assim como as mamães esperam um agradinho neste dia, o comércio também deseja que todo esse amor seja acompanhado de presentes. Nossa expectativa é boa. A gente espera que as pessoas consumam, comprem presente para suas mães, que é uma data que naturalmente as pessoas procuram dar uma lembrancinha. As mães são sempre muito bem estimadas. Porém, a gente espera que o valor seja um pouco menor em relação ao ano passado. O valor dos presentes diminua. A gente vem escutando bastante clientes falando que vai ver uma lembrancinha, alguma coisa com valor mais em conta, por conta também da nossa economia e que vem passando por um processo complicado. As pessoas um pouco menos de dinheiro. Por isso, talvez o presente seja menor. Mas a nossa expectativa é boa, que as vendas vão acontecer. A gente tem um dia das mães positivo. Eu acredito que as vendas serão excelentes, né? Temos aí uma nova posição no governo, a economia já está começando a melhorar. Então, eu acredito que vai ser um excelente dia das mães, sim. Maria não quis dizer o que quer ganhar. Mas, assim como muitas mães, pelo menos uma lembrancinha ela espera dos filhos. Quanta coisa que eu queria ganhar. Mas, o que os filhos deram é bem-vindo. Qualquer presente eu agradeço. Nossa, de coração mesmo. São muitas as opções de presentes. Mas, de acordo com a Aicita, para este ano, os filhos itatibenses querem deixar as mães ainda mais bonitas. Para este ano, nós identificamos que os produtos mais procurados para presentear a mãe vão ser os ligados à moda e beleza. Os filhos querem as mães mais bonitas. Então, produtos como perfumaria, cosméticos, massagens, tudo ligado à moda, confecções, calçados, acessórios, vão ser os principais produtos de procura para presentear as mães este ano. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.